Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, jogo bonito, samba e mar. O passe do craque é a grande emoção, zagueiro na área e o gol. O gol, a partida, alegria geral, o Brasil definiu o jogo, levou a taça e campeão. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, jogo bonito, samba e mar. Jogo final, jogo final. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, jogo bonito, samba e mar. O passe do craque é a grande emoção, zagueiro na área e o gol. O gol, o gol, a partida, alegria geral, o Brasil definiu o jogo, levou a taça e campeão. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, jogo final. Copacabana, Maracanã, jogo bonito, samba e mar. Copacabana, Maracanã, jogo final. Copacabana, Maracanã, Brasil e futebol, samba e mar. 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 Copacabana, Brasil e futebol, samba e mar. Copacabana, Brasil e futebol, samba e mar. O que é isso?